E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O absurdo da diretriz de trabalho de Andradas, Minas Gerais. Após uma reunião que fizeram com o Ministério Público, comanda a Polícia Militar, comanda a Guarda Municipal, Secretaria de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, decidiram que a Guarda de Andradas vai atuar prioritariamente em patrimônios públicos, ronda nestes patrimônios, patrulhamento comunitário na área central, até aí, beleza. Mas olha agora a continuidade dessa diretriz. Durante tais patrulhamentos, o caso se depare com situação de flagrante cujo é passível a atividade policialesca. A Polícia Militar deve ser acionada. Para tudo. Flagrante e delito. Disciplinado no Código de Processo Penal, artigo 301 e seguintes. Lei 1322, 18 atribuições no artigo 5º específicas, entre elas a defesa do munícipe, que utiliza os bens. Rasga-se o Código de Processo Penal, rasga-se a Lei 13.022 e volta-se a uma discussão de décadas atrás. Continua. Para tomar as devidas providências, ficando a Guarda Municipal como testemunha da ocorrência. Para. Para de loucura. A Guarda Municipal não é um agente treinado para servir de escada para a Polícia Militar, que não tem efetivo trabalhar. Não é office boy de policial militar. Não tem hierarquia. A Guarda Municipal tem o dever de atuar na prevenção e na repressão à criminalidade. E ainda continua. Como testemunha da ocorrência, protegendo a si mesmo, a Guarda, protejam-se a si mesmo. Também prioritariamente a vítima e posteriormente a cena de crime, sempre que possível. Ou seja, a Guarda, cuida aí, dá uma geral aí, enquanto eu vou chegar e vou atender a ocorrência. No que tange ao trânsito, a Guarda Municipal atuará dentro dos convênios com o DETRAN e com o Estado permite. Mentira! Lei 1322 vigente, artigo 5º, inciso 6º. A Guarda Municipal atua no trânsito. Desde 1997 o trânsito está municipalizado. Como vem dizer em convênio, gente? É a lei que diz ao CTB. É a lei 1322. É o STF que já decidiu que a Guarda atua no trânsito, inclusive com AITES, Auto de Infração de Trânsito. Agora vem falar em convênio. Dentro do que os convênios com o DETRAN e o Estado permite. Para! Realizando operações preventivas e educativas. Quando deparado com crime de trânsito, embriaguez, acidente com vítima, atropelamento e faixa de pedestre, acionar a Polícia Militar. A Guarda Municipal atende. É um absurdo isso que está dito. Perturbação do sossego deverá ser também repassada à PM. Quer dizer, nem lei de contravenções penais querem deixar a Guarda Municipal atuar, sendo que a limitação é colocada por uma lei municipal. Inclusive, continua. No que tange a lei municipal que tem, de som automotivo e comercial, o automotivo deverá ser tratado de acordo com o CTB. O comercial será adquirido nesse belímetro para que possam ser aplicadas as devidas sanções. E aí, a Guarda pode fazer isso? Porque é dever da Guarda. Nas praças dos distritos, também se tratando de patrimônio público, haverá policiamento por parte da Guarda Municipal. Opa, agora utiliza o termo policiamento por parte da Guarda. Como que você diz que as atividades policialescas é própria da Polícia Militar? Ele agora fala que a Guarda Municipal faz policiamento. Contraditório. Utilizando de viatura de patrulhamento ou mesmo de mais imóvel. E mesmo nessa situação, se deparando em situação de flagrante, a Polícia Militar deverá ser acionada para tomar as devidas providências. Orientação de décadas atrás. Barreira já ultrapassada. Lei 13.022 vigente. Um atentado a todas as Guardas Municipais e a essa diretriz de trabalho. Como que pode? Como que pode? Em pleno século XXI, 2021, a gente terá algo do século passado. A Guarda Municipal fará cumprir e assegurará o poder de polícia das fiscalizações municipais. O poder de polícia é do município. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Restringir direitos e garantir os individuais em prol do coletivo. Se a Guarda vai assegurar o poder de polícia, porque ela também possui, de acordo com a legislação municipal pertinente, garantir o poder de polícia dos mesmos. Quando em atuação conjunta de operações, tanto com a Polícia Militar, Polícia Civil, ou mesmo presídios de Andradas, a Guarda atuará no limite de suas atribuições, apoiando as demais forças de segurança. A Guarda faz atuação porque o Estado está falido, não tem efetivo. Por isso que a Guarda trata de ser parceira. A Guarda quer tratar com subserviência? Que absurdo! Façam vocês e estão o trabalho de vocês sem a Guarda Municipal? Quando houver retorno das escolas municipais, a Guarda Municipal atuará no patrulhamento preventivo escolar, fazendo contato com os gestores escolares e criando laços que possam coibir possíveis delitos nas proximidades do colégio. Isso é a atribuição da Guarda. Está na Lei nº 3.022. Precisa dizer o óbvio. As ligações a respeito de crimes deverão ser os interessados indicados a ligar na Polícia Militar, através do 190. Que absurdo! Tem ladrão para todo mundo. Vocês não dão conta. Deixa a Guarda Municipal de Andradas, que é uma Guarda que deve ser fortalecida a fazer o trabalho. E ainda continua. Casos atípicos ou dúvidas que venham surgir devem ser imediatamente informadas ao superior hierárquico, para que as devidas providências sejam tomadas, não incorrendo assim impossível insubordinação. Gente, absurdo. Absurdo. Eu não vou nem colocar o nome de quem assina isso. Absurdo. Lamentável. Terrível. Dizer, Guarda, antes de proteger o cidadão, pergunta para mim aqui se pode. Se eu falar que pode, que a Polícia Militar não vai ficar chateada, nem o Ministério Público, você vai atuar. Para. Absurdo. Absurdo. Excrescência. Fica o pasmo do Ministério Público endossar isso. Se é que endossou. Absurdo. Lamentável. Câmara dos Vereadores de Andradas, tome em pé dessa situação. Estou à disposição para conversar com vocês, videoconferência, ou até mesmo ir aí para a gente conversar sobre esse assunto. Absurdo. excrescência. Volta de décadas atrás. Triste uma cidade que tem esse entendimento. Deixem os guardas municipais trabalharem. É a população que agradece.